Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje será um vídeo de receitinha e a receita que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje é de um delicioso bolo de pote recheado para quem me acompanha nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook e na minha fanpage do canal viu por lá que eu postei a foto de um bolo de pote que eu tinha feito semana passada e muita gente me pediu para eu postar a receitinha aqui no canal, então hoje eu estou aqui para ensinar vocês é muito gostoso esse bolo de pote e além de tudo dá para você fazer para vender também e ganhar um dinheirinho a mais aí bom e por isso eu já vou pedir para você clicar no gostei para me ajudar na divulgação do vídeo e estão vendo o botãozinho vermelho escrito inscreva-se, clique nele para sempre receber os vídeos novos e fazer parte da nossa família que está crescendo cada dia a mais e não se esqueçam de clicar no sininho do lado do botão inscreva-se para sempre receber as notificações dos vídeos novos bom e chega de conversa e vamos lá conferir essa receitinha desse delicioso bolo de pote recheado vem comigo! para essa receitinha você vai fazer duas massas de bolo uma massa branca que no meu caso eu fiz sabor coco aí você coloca dentro da assadeira untada com óleo e farinha e depois você faz uma massa de chocolate e coloca por cima dessa massa branca que aí vai dar o bolo mesclado lembrando que todos os ingredientes da massa dos dois bolos eu vou deixar na descrição do vídeo e depois é só você colocar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos depois que você terminar de colocar toda a massa do bolo você chacoalha um pouco a assadeira para poder espalhar bem a massa agora nós vamos fazer o recheio de brigadeiro em uma panela você adiciona uma caixinha de leite condensado 3 colheres de sopa de chocolate em pó e uma colher de sopa de manteiga agora é só misturar tudo isso muito bem e deixar ficar em consistência de brigadeiro de panela você vai deixar o seu fogo em fogo médio tá bom a consistência de brigadeiro de panela é quando a massa começar a engrossar e começar a desgrudar do fundo da panela com facilidade depois que estiver com essas borbulhinhas por cima e desgrudando do fundo da panela já está no ponto certo do nosso brigadeiro aí você já pode desligar o fogo e reservar e já vai estar pronto e para o outro recheio que é de prestígio você também usa a panela adicione uma caixinha de leite condensado uma colher de sopa de manteiga e 50 gramas de coco ralado em flocos você vai misturar tudo isso muito bem e deixar ficar com a mesma consistência do brigadeiro de panela que é quando começar a engrossar e desgrudar do fundo da panela depois que ficar com essa consistência aí você desliga o seu forro e reserve e agora nós vamos começar montando o nosso bolo de pote você esfarela bem o bolo que fizemos assim dessa forma um pedacinhos bem pequenininhos e para montar eu vou usar esse potinho de sobremesa de vidro mas você pode usar aqueles potinhos plásticos também com tampa se você quiser vender o seu bolo você começa fazendo uma camada com a massa do bolo e agora eu coloquei o recheio de brigadeiro dentro desse saquinho plástico você corta a pontinha do saquinho e vá aplicando o recheio por cima dessa massa do bolo da forma que você quiser estou aplicando ele em forma de ciclos mas você aplica do jeito que você quiser agora eu tenho esses moranguinhos picadinhos e estou aplicando ele também por cima do chocolate do brigadeiro para ainda ficar mais gostoso e também vou usar esses confetes coloridos para ficar ainda mais gostoso agora é só você finalizar com outra camada de bolo esfarelado e colocar mais cobertura de chocolate por cima para poder decorar eu coloquei dentro desse saquinho plástico o recheio que é mais fácil para aplicar em cima do bolo agora eu tenho esses morangos inteiros eu vou colocar ele por cima do brigadeiro também para decorar o nosso bolo de pote e depois eu vou finalizar com os confetes coloridos por cima e já está pronto o nosso bolo de pote depois você coloca na geladeira por mais ou menos uma hora e já vai estar pronto e para o outro recheio a mesma coisa você faz uma camada com o bolo esfarelado no seu pote também coloquei o recheio de coco dentro do saquinho apliquei ele por cima do bolo da mesma forma com o brigadeiro agora eu vou vir colocando essas bolachas, óleos picadinhas por cima do coco para ficar ainda mais gostoso e depois eu coloquei um pouco de coco ralado em flocos também para ficar mais gostoso e é só finalizar com mais massa de bolo esfarelada por cima e depois vim com o recheio de coco aplicar ela por cima da mesma forma e vim com as bolachas picadinhas e depois colocar mais coco ralado depois disso tudo já está pronto então esse é o processo da nossa receita de bolo de pote você faz esse mesmo processo mudando os recheios que você quiser depois é só manter na geladeira e já vai estar pronto e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto